De manhã o café, o cheiro da flor Teu valho que é meu sereno Tua mansidão, a paz que me invade Se faz oração ao cair da tarde Teu cabelo bagunçado cafuné Faço um apelo pra dizer quem é A mina mais linda conhecida dos amantes Teu olhar é ouro, teu sorriso é diamante Tudo que eu pedi pra natureza me mandar A tua beleza é tão rara de encontrar Tua mansidão, a paz que me invade Se faz oração ao cair da tarde Teu cabelo bagunçado cafuné Faço um apelo pra dizer quem é A mina mais linda conhecida dos amantes Teu olhar é ouro, teu sorriso é diamante Tudo que eu pedi pra natureza me mandar A tua beleza é tão rara de encontrar Música Amém.